Durante o Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília, técnicos e ministros estão conversando pessoalmente com os participantes, intensificando assim a parceria estratégica com as prefeituras para oferecer serviços ao cidadão. Menos de um mês depois que os prefeitos tomaram posse em municípios de todo o país, eles vieram buscar um diálogo mais próximo com o governo federal. O objetivo é encontrar soluções para os problemas das cidades que eles vão governar pelos próximos anos. A gente está dando entrada num projeto de macro-drenagem para captar todas essas águas e para que não aconteçam, devido a essas fortes chuvas, não aconteçam essas erosões, porque Mambuca fica num vale. Então, toda a água vai para a cidade, vai para a Baixada. Aqui nesta ala, nove ministérios montaram gabinetes itinerantes, mas os dois mais procurados pelos prefeitos são do meio ambiente e do desenvolvimento social e combate à fome. No estande do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, os prefeitos buscaram informações sobre o tratamento e a destinação dos resíduos sólidos. Isto porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê o fim dos lixões até 2014 e a implantação de aterros sanitários. Hoje, mais da metade dos 5 mil municípios brasileiros não possuem esse sistema. Um dos aspectos mais dramáticos do Brasil na questão do lixo é a descontinuidade. Um prefeito faz uma coisa, o outro não faz, o outro às vezes tem raiva e quem paga o pato é a população. Nós vamos dar consciência, apoio, para que todos nós tenhamos resultado na Política de Resíduos Sólidos até 2014. Outros prefeitos querem eliminar a pobreza e gerar emprego e renda para a população. É o caso de Volney, que assumiu agora a Prefeitura de Guarani de Goiás. Segundo ele, o município de cerca de 4 mil habitantes tem muitas carências. E para superá-las, ele conta com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Para que o povo não fique dependente de prefeitura, dependente e tirar da miséria, que lá é um município que realmente precisa de ajuda. Nós estamos aqui dando atendimento personalizado para os prefeitos, para mostrar que é possível construir um Brasil sem miséria em cada município do Brasil. Levando qualificação profissional, ampliando a vaga em creche, escola em tempo integral e fazendo a busca ativa para aquelas pessoas que estão em extrema pobreza e ainda não estão no cadastro único. Então os prefeitos estão nos procurando, nós estamos conversando com cada prefeitura para mostrar, montar um plano do Brasil sem miséria em cada município. No encontro, os novos prefeitos também terão oficinas para saber como receber recursos para obras e serviços em suas cidades.